Atenção em todas as perguntas e se tornar o recordista, porque é o recordista que vai participar aqui ao vivo. Astro? Agora. Eu preciso de um participante já. Um participante com a resposta correta. Cinco mil reais. Cinco mil reais. Como? Como? Não, calma, não vamos começar a estressar a coisa, né? Final do show, já que vocês têm um tempo máximo, então já que tem um tempo máximo, me coloca três minutos aqui na tela, que se eu... Tá, três minutos, três minutos, se eu não conseguir... Não, eu vou conseguir um ganhador nesse tempo, calma, não tem que pensar aí se eu não arrumar, não. Eu vou arrumar sim um ganhador nesse tempo, são três minutos pra você acumular os seus pontos. Três minutos e o final do show vai acontecer. Três, dois, um, já! Três minutos em que eu tá chegando em cima pra você me dizer aqui ao vivo qual é a palavra que essas letras formam. Não, dez letras que formam uma palavra que vale cinco mil reais. Uma palavra de cinco mil reais, não é brincadeira. Não é todo domingo que eu tenho aqui um prêmio assim tão bom. Não! Cinco mil reais por cinco letras. Afinal, eram dez letras, porém eu já te entreguei cinco letras. Agora restam apenas cinco letras pra você formar essa palavra. E um ganhador é o que eu vou aguardar aqui ao vivo. Por três minutos. É, eu tenho três minutos pra você dar um ganhador, a produção me deixou clara. É, eu já sei que são dois minutos e meio, produção. É, o relógio tá aí pra nos dizer o tempo máximo. E agora, dois minutos e vinte pra você acabar de acumular os seus pontos. Vem me dizer aqui ao vivo que palavra é esta! Zero, quatorze e quarenta e um, oito, quatro, zero, um, zero, seis, zero, oito. Dois minutos e dez, o tempo tá passando. E você tá aproveitando cada segundo desse relógio? Porque a cada segundo você acumula mais um ponto e mais um ponto. E o recordista do questionário cultural é quem participa aqui ao vivo do Desafio da Palavra. Vamos lá, Brasil! A resposta tá aqui na sua tela, presta atenção, tá aqui na tela a resposta. A, S, T, R, O, são as cinco primeiras letras. A, S, T, R, O, são as cinco primeiras letras. A, S, T, R, O, e agora faltam mais cinco letras. Elas estão aqui na tela também. Exatamente, tá tudo aqui na sua tela. E o que nós temos aqui na tela também? O seu prêmio, que são cinco mil reais, e serão entregues aí na sua casa. Vamos lá! Zero, quatorze e quarenta e um, oito, quatro, zero, um, zero, seis, zero, oito. Eu não canso de descer telefone aqui do Cuxô, por quê? Porque é a única maneira de você participar. Se você quer participar aqui ao vivo, você precisa acumular os seus pontos. E o telefone pra você acumular os seus pontos é o zero, quatorze e quarenta e um, oito, quatro, zero, um, zero, seis, zero, oito. Um minuto e vinte! Esse tempo passa rápido! Vamos! Que palavra é essa? Astro! Astro! Vamos! Cinco mil reais! Cinco letras faltam! Apenas cinco letras! Que palavra é essa? Ai, 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 ai! Que palavra é essa? Astro! Relógio quase acabando! Trinta e cinco segundos! Trinta e cinco segundos! Meio minuto! Ai, 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 ai! Trinta segundos pra você acabar de acumular os seus pontos! Que palavra é a que você forma com essas letras que estão aqui na tela? Astro é o início dessa palavra! E qual? É a continuação? Astro? Ai, ai, ai! Que esse de dez? Que que é isso? Eu tenho que contar essa contagem regressiva? Tudo bem, produção, começamos a contagem regressiva! Dez! É o final do show! Até zero, nós vamos finalizar! Nove! Ó! Estamos em nove! E até o final deste relógio, eu vou ter um ganhador! Oito! Sete! Vamos! Sete, sete! Eu estou na contagem regressiva, eu já estou em sete! Seis! Ai, 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 ai! Tá muito rápido essa contagem, produção! Tá muito rápido! Calma, calma, calma! Oh, cinco! Ai, 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 ai! Cinco! Quatro! Estamos em quatro! Uh-lá-lá, uh-lá-lá! Quatro! Vou entregar cinco mil reais! Ai, 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 ai! Concentração! Estamos em quatro! Uma contagem regressiva e até zero! A produção me garante que nós vamos ter um participante! É o final do show e nós estamos em três! Dois! Um! Vamos! É o final do show! É o final do show e nós estamos em um! A produção me garante que até zero nós vamos ter um participante! Nós estamos em um! É uma contagem regressiva de dez a zero! Eu estou em um! E em zero a produção me garante um participante! São cinco mil reais! Pra você me dizer aqui ao vivo que palavra é esta aqui, ó! Esta palavra que está aqui na tela! Que palavra é esta? Concentração no questionário cultural! Vamos, vamos, vamos! Muita concentração! Porque em qualquer instante você aqui ao vivo vai depender de você e dos seus pontos no questionário cultural! Exatamente! Um! Estou em um! Será uma missão impossível? Não, não é uma missão impossível! As letras estão aqui! Cinco mil reais são seus! Mas tem que saber essa resposta correta! E a produção me disse zero! É isso, produção? Zero? 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 Nós estamos em zero! Vamos! Será uma missão impossível? Ai, não pode ser uma missão impossível! Não, não é! É possível você levar esse prêmio! Mas tem que estar atento! Vamos, vamos, vamos! Vem pra cá! Vem pra cá! Porque eu vou agora receber um participante! Vamos! Trinta segundos! Eu peço mais alguns instantes, produção! Me dá pouquíssimos instantes! Não, não, não! Apaga a luz, produção! Não, não, não! Espera! Eu quero mais alguns segundinhos! Não quer me dar trinta segundos! Mais alguns segundos, produção! Calma! Calma! Não apaga as luzes! Vamos! 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 Bem-vindo! Qual o seu nome? Alexandre! Alexandre! Bem-vindo! Parabéns por ter passado pelo questionário cultural! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa pra você também! E agora me diz, qual a sua palavra? Astronauta! Astronauta! Exatamente! Troféu joinha pra ele! Meus parabéns! De onde você tá falando? Eu falo de Rio Verde, Goiás! De Goiás! Muito bem! Um beijão pra você e pra todo Goiás! Uma feliz Páscoa pra todos vocês! Um beijão e até a próxima! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Obrigado.